Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Desce sua filha da puta com bone e te pega do jeito legal Do jeito brutal, do jeito legal Vem cadar na troca do jeito brutal Desce sua filha da puta com bone Desce sua filha da puta Nela bamba ela chupa com pince na língua Não quero saber, eu só quero botar Vai mamando chupando com pince na língua Ela não quer saber, eu só quero botar Vou desbotar sua puta safada Vou desbotar sua cara no santo, até a tua voz Vai piranha, vai vai Fica esse pato, fica esse pato Fica esse pato, fica esse pato Vai vai, toma piranha Vai vai, toma caralho E danzinho, e danzinho, e danzinho De pedacinho, tá rodando Tem brincadeira nenhuma Pegada da tropa é do jeito brutal Vai, desce sua filha da puta com bone e te pega do jeito legal Do jeito brutal, do jeito legal Pegada da tropa é do jeito brutal Vai, desce sua filha da puta Desce sua filha da puta Nela bamba ela chupa com pince na língua Não quero saber, eu só quero botar Vai mamando chupando com pince na língua Nunca eu nunca sei, eu só quero botar Vou desbotar sua puta safada Vou desbontar, vou desbontar Vou desbontar, vou desbontar Vou desbontar... Vou desbontar, vou desbontar Vé путiane 팅, ah Toma caralho